Bom dia meus amigos, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilão? Isso, eu sou o Marcelo Bates e quero falar para vocês um pouquinho hoje sobre uma planta muito comum para nós que criamos abelhas nativas mostrar um pouco das espécies de abelhas que frequentam o amor agarradinho só para vocês terem uma ideia do poder que tem essa planta de alimentar tanto com néctar quanto com pólen às vezes eu vejo abelhas como escapitotrigonas, como mandaguaria amarela ao mesmo tempo coletando pólen e néctar, fazendo as duas funções boa parte do ano, ela não gosta muito de tempo frio quando normalmente baixa a temperatura, ela reduz a produtividade fica com os galhos secos, ramos secos mas o tempo esquentou, voltaram as chuvas, ela volta a crescer abundante e florescer bastante é uma planta maravilhosa e está entre uma das plantas mais importantes que nós que criamos abelhas nativas podemos oferecer e dar fonte de alimento natural para elas as nossas abelhas nativas, tá certo? eu já vi pessoas falando que mesmo plantando uma boa quantidade as flores não vão dar conta de alimentar as abelhas meus amigos, vocês podem observar durante o momento de coleta, durante o dia que as abelhas estão coletando ou mesmo um beija-flor, eles várias vezes passam naquela planta, naquela mesma flor pode observar, as abelhas fazem a mesma coisa, acaba de sair uma abelha daquela flor coletou o néctar, passou poucos segundos já vem uma outra porque a planta não para de jorrar, ela não seca, como algumas pessoas pensam eu quero aproveitar nesse vídeo para mostrar algumas espécies de abelhas assim, rapidamente, frequentando as flores do amor agarradinho fora as outras tantas plantas que a gente tem por aqui, mas o amor agarradinho, galera nos nossos muros, nossas cercas, ele é intenso ele faz o papel dele maravilhosamente bem, tá certo? dá uma olhada nisso, que coisa maravilhosa valeu então, olha só, a mandaguaria amarela aqui, a mandaguaria amarela coletando néctar, né? ao lado dela, essa pretinha aqui, ó opa, voou rápido é uma tubuna, né? olha ali, ó, tubuna amigos, aqui, ó também podemos ver essa escapotrigona com dupla função olha aqui, ó ela está coletando tanto néctar quanto pólen olha isso vez ou outra, se você observar bem algumas abelhas estão em dupla função olha aí, ó dois trabalhos ao mesmo tempo néctar, ela está coletando agora mas observe que ela tem nas corbícolas ela tem pólen também então, ela faz os dois trabalhos eu já vi coletando o pólen e já vi coletando ao mesmo tempo o néctar interessantíssimo essa aqui está com as corbícolas com pólen aí, ó com certeza, ela foi uma outra flor forragear e coletou pólen de uma outra flor aqui, ó, o amor agarradinho branco, galera ele dá menos flores ele floresce também, claro floresce mas não tanto intenso como o rosa, né pelo menos é o que eu venho vendo por aqui nesses anos, né mas ele floresce legal também, ó e as abelhas também gostam aqui também, ó uma teia de aranha estrategicamente montada numa flor, né um local com muita visitação de abelhas mas elas aprendem a identificar esse inimigo muitas vezes acontece de cair mas muitas vezes também acontece da própria abelha evitar eu já tenho vídeos da abelha chegando na flor e localizando a presença de uma aranha camuflada e evitando aquela flor entendeu? então, é importante também lembrar pessoal que quando ela forma essa teia próximo à a casinha da abelha onde a gente colocou dentro do meliponário normalmente eu mudo a aranha de local porque muitas vezes a teia vai prender um grande número de abelhas vai aprisionar ali vai causar uma deficiência na população daquela colônia e o que vai acontecer? a própria aranha também vai receber só um tipo de valor nutricional só daquela espécie de abelha entendeu? então é muito melhor pegar essa aranha no caso dali e transportá-la para um local que ela tenha maior variedade de insetos para ela captar, né para ela caçar em sua teia em sua teia então é melhor mudá-la para um local que ela vai pegar moscas pegar abelhas pegar gafanhotos mariposas outras variedades de insetos por isso que quando ela está em frente à casinha do meliponário em frente ao local de moradia ali das nossas abelhas é uma opção minha eu mudo ela de local mas nas flores eu a mantenho assim assim como vocês estão vendo aqui porque aqui é um local já de alimentação natural delas e onde ela tem variedade vem todo tipo de inseto aqui em frente à casinha das abelhas ela não tem essa variedade vai estar saindo só sempre ali mesmo aquele tipo de vai estar em frente à rota de voo das abelhas vai prejudicar aquela moradia que a gente instalou e assim a própria aranha ela vai ficar catando uma grande quantidade armazenando porque a aranha ela enrola ela envolve os alimentos que ela pega na teia e vai guardando ele para se alimentar posteriormente tá certo? mas então é por isso que eu falo para vocês nesse caso aqui ela se mantém eu a deixo aqui para ela tocar a vida dela normalmente e as abelhas tem que saber se localizarem essa abelha por exemplo está voando aqui uma apis notou alguma coisa diferente já saiu e assim segue a natureza o agarradinho que se alasta para todo lado dá uma olhada aqui nesse pé de fruta do sabia nas fezes de algum pássaro ele propagando a semente isso vai espalhando por todo o local e aí o que acontece ela já vai chegar no solo essa folha vai cair ao solo daqui a pouco e aí ela já está preparada para germinação olha que maravilha que é isso aqui como a natureza é tão sábia gente é isso aí fruta do sabia as sementinhas que vieram do intestino de uma ave que maravilha olha isso e a vida segue vamos embora e olha a beleza da tubiba chegando carregada de pólen olha isso olha que bacana está linda essa tubiba observa como ela é meio fosca num todo ela não é brilhante e ela é um pouquinho menor que a mandaguari amarela é só um pouquinho menor linda linda abelhinha trabalhando intensamente modelinho de caixa que eu desenvolvi também já está apagando a logo aqui que é carimbada a tubiba também frequenta as flores agarradinhas essa aqui é uma guirusu é uma abelha de chão que vem desaparecendo ela tem um abdômen marrom utiliza muitos pesticidas no solo então é uma abelha que está bem rara já por aqui na nossa região olha ela aqui ela é muito bonita abelha guirusu ela tem um abdômen marronzinho amarronzado ela é escura de abdômen amarronzado olha a quantidade de abelhas essa aqui meus amigos é uma tubuna que foi resgatada de uma área cheia de pesticidas no meio de uma lavoura de café ela chegou aqui muito fraca numa caixa terrível vou deixar o link para vocês verem como eu fiz a transferência dela e como ela estava debilitada e como ela está linda agora não vou abrir a caixa porque vai dar um trabalhinho para abrir mas só pela movimentação vocês já podem ver que mesmo sendo agora de manhã ela está intensa já aí já está trabalhando bonitinho chegou muito fragilizada parecia que não tinha nem muito jeito tinha florídio na caixa também e aí o resto ela se resolveu sozinha colocamos numa caixa adequada e está aí desenvolvendo linda 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 criadores que dizem que não adianta plantar em volta de casa que as bugias não vão elas não visitam flores ao redor de casa então é o seguinte tem que avisar para essas daqui que elas estão todas erradas coletando néctar já tem outra chegando aqui isso não é uma época abundante de flores tem muita flor para o mato quero aproveitar para contar algo para vocês também que eu acabei lendo o trabalho de uma pesquisadora vou ver se eu deixo o link aí embaixo o livro já faz um tempo isso o trabalho de uma pesquisadora falando que as plantas são capazes de ouvir impressionante sim as plantas são capazes de ouvir ouvir o zumbido das asas das abelhas dos polinizadores foi feito um trabalho em estúdio com uma planta chamada prímula da noite e essa planta ela foi exposta a vários tipos de sons em altas frequências né e elas não responderam a esses estímulos mas ao zumbido das asas da batida das abelhas o zumbido frenético das abelhas fez com que as plantas liberassem uma quantidade de açúcar maior no néctar olha que fantástico isso e outra coisa também que foi observado é que esse formato que a grande maioria das flores meio côncavo da flor ele já funciona meio como se fosse uma caixa acústica né que ele tem facilidade de fazer uma captação sonora e absorver esses zumbidos e fazer com que a planta se prepare para jorrar um pouco mais de quantidade de néctar com açúcar maior porque as abelhas são capazes de detectar uma quantidade maior de açúcar por isso que as vezes a gente vê a mesma florada em um determinado local que está pegando sol e ao lado tem uma na sombra que está soltando a quantidade menor de néctar digamos assim ou de açúcares nesse néctar e as abelhas priorizam mais aquele que já está mais aquecido e que está recebendo aquela luz solar e está liberando provavelmente algum teor maior de açúcar entendeu muito interessante mesmo muito interessante esse trabalho com as abelhas há muito que a gente estudar outra coisa também que eu já tinha lido muito interessante sobre as flores é que realmente as flores elas têm essa beleza toda não para nós não para os olhos humanos essa beleza que a gente vê nas flores ela é mais bela possível perfumada possível é para a natureza é para atrair os polinizadores a beleza da flor as cores vivas das flores tudo isso é para que ela seja polinizada ela para liberar o poder máximo de atratividade dela e ser polinizada e propagar a sua espécie entendeu é para ela continuar perpetuando os seus semelhantes olha que coisa fascinante meus amigos é isso eu espero que vocês tenham gostado muito obrigado por esse 2019 esse é um dos últimos vídeos do ano com certeza estamos aí provavelmente agora já no finalzinho dia 29 e olha muito obrigado por tudo quero agradecer a cada um de vocês que dá sempre o retorno para a gente que divulga o trabalho da gente entre os amigos de vocês entre os grupos de whatsapp e como eu já falei outras vezes eu não fico pedindo inscritos e o canal vem crescendo de uma forma maravilhosa eu tenho uma média de 30 40 inscritos por dia isso é muito bacana entendeu fico muito feliz com isso muito obrigado a todos vocês que nos divulgam muito obrigado mesmo e o mais importante uma galera que vem retornando para mim plantando para suas abelhas já tendo resultados também assim como a gente tem aqui porque aqui a gente não alimenta artificialmente eu estou agora até fazendo divisões tem 3 dias que eu já fiz divisões das bugias eu tenho algumas em ambiente interno em ambiente fechado normalmente eu tenho algumas bugias que eu separo e elas vão em ambiente fechado de uma estufa quem não viu o link da estufa vou deixar aqui agora então é só clicar nesse link aí galera que vai aparecer que é as bugias da estufa que é onde eu separo as abelhas que eu quero porque eu vou fazer a tentativa de elas serem aceitas em outras divisões minha isso vem dando resultado devagarinho eu venho conseguindo resultado com elas e já está aqui algumas divisões no próximo vídeo que eu vou fazer no início do ano já vai ter o material dessas divisões que eu estou fazendo tem 3 dias e eu já estou vendo a evolução da colônia vou mostrar para vocês de abelhas que vão nascendo e eu vou separando aquele tipo de genética que eu quero e vou deixando para as abelhas operárias da elite escolherem qual vai ser a rainha à medida que vão aceitando aquelas princesas as outras vão serem recusadas eu vou passando para outras divisões tá certo? um abraço para vocês muito obrigado por tudo feliz 2020 para todos nós com muita saúde muitos plantios para nossas abelhas e saúde para o sistema de um modo geral porque o sistema galera está adoecido a gente sabe disso a gente vê por todo lado sempre o mesmo tipo de situação então a gente não precisa eu sempre falo isso a gente não precisa mudar o planeta não não existe isso mas a gente pode mudar o quintal da gente e se a gente conseguir mudar o quintal da gente a gente já conseguiu muita coisa aí daqui a pouco você consegue mudar o quintal de um amigo de um vizinho e aí já acontece a transformação mas o planeta ninguém muda não mas as pessoas sim a mudança começa em nós é só aqui que vai acontecer e assim a gente segue a transformar pelo menos o nosso quintal já vai estar ótimo valeu um abraço para vocês muito obrigado por tudo nesse 2019 feliz ano novo feliz 2020 beijão para todos e sigamos em frente valeu muito obrigado por enquanto ela está em ambiente fechado mas ela já está toda em atividade se vocês observarem aqui olha como estão trabalhando as abelhinhas aqui embaixo que beleza estão aí preparando o material beleza isso aqui é papo para 2020 valeu vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.